Saudações a todos, eu sou o professor Franco Rodrigues Marini, sou professor dos Polos Duque de Caxias e de Nova Iguaçu. Nessa aula de hoje, vamos dar continuidade ao estudo de geometria espacial. Hoje vamos estudar sobre pirâmides e cones. Para começar, vamos pensar como é construída uma pirâmide. Inicialmente, eu tenho o plano alfa e nesse plano alfa eu construo uma região poligonal. Nesse caso, eu construí o polígono ABCDE. Além disso, eu considero outro ponto exterior ao plano alfa. Esse ponto eu vou chamar de V, ponto V. A reunião de todos os segmentos de reta que tem por extremidade esse ponto V e um ponto pertencente à região poligonal, vai formar uma pirâmide. Nesse caso, é a pirâmide ABCDEV. Inicialmente, temos que a base da pirâmide será a região poligonal construída. No caso, é a região poligonal ABCDE. Observamos também que as faces laterais da pirâmide são triângulos e que tem o ponto V como o vértice comum a todos esses triângulos. E, por sua vez, este ponto V é considerado o vértice da pirâmide. A altura da pirâmide será a distância desse ponto V, do vértice da pirâmide, até o plano da base. Já podemos constatar que, desde uma pirâmide qualquer, podemos afirmar que a área lateral de uma pirâmide será a soma das faces triangulares laterais. E a área total dessa pirâmide será a soma da sua área lateral mais a área da base. Vamos agora focar num tipo de pirâmide especial. Chamamos de pirâmide regular. Vamos analisar agora a sua construção. Inicialmente, vamos construir um polígono regular contido em um plano alfa. Se é um polígono regular, então existe um ponto O que é o centro desse polígono. Por esse ponto O, vamos traçar uma reta perpendicular ao plano alfa. Além disso, vamos considerar também um ponto V pertencente a essa reta perpendicular. Podemos afirmar também que a distância dos vértices do polígono até o ponto O é a mesma. Observe o seguinte. Se a distância de qualquer vértice ao ponto O é a mesma, e a distância do ponto O ao ponto V é constante, eu posso afirmar também que a distância de qualquer vértice do polígono ao ponto V também será a mesma. Através dos vértices do polígono e do ponto V, posso construir uma pirâmide. No caso, é a pirâmide ABCDEFV. A pirâmide assim construída é uma pirâmide regular. E como foi observado, as arestas laterais de uma pirâmide regular têm a mesma medida. Vamos agora a outra situação. Calcular o volume da pirâmide ABCDE, cuja altura é relativa à base ABC, média H, e supondo já conhecida a área da base ABC. Vamos à resolução. Para buscar a solução a essa questão, o primeiro passo é construir os segmentos de reta DE e AE. O segmento de reta DE é paralelo ao segmento de reta AC. E o segmento de reta AE é paralelo ao segmento de reta CD. Com isso, eu posso construir uma outra pirâmide. A pirâmide AEDB. A pirâmide está em verde. Com a junção das pirâmides ABCDEF e AEDB, ou seja, a pirâmide laranja com a pirâmide verde, eu formo outra pirâmide. A pirâmide ACDEB, cuja base é o paranogramo ACDEF e o vértice EB. Observe também que a face comum às pirâmides ABCDEF e AEDB, ou seja, a face comum às pirâmides laranja e verde, cortam a pirâmide maior ACDEB pela metade. Isso permite concluir que o espaço ocupado pela pirâmide ABCDEF é equivalente ao espaço ocupado pela pirâmide AEDB. Ou seja, o espaço ocupado pela pirâmide laranja é equivalente ao espaço ocupado pela pirâmide verde. Isso quer dizer que o volume da pirâmide ABCDEF é equivalente ao volume da pirâmide AEDB. Vamos fazer agora outra construção. Construiremos agora os segmentos DF e EF. DF paralelo ao segmento de reta BC e EF paralelo ao segmento de reta AB. Isso permite construir uma terceira pirâmide. A pirâmide BDEF, a pirâmide está em roxo. Vamos nos concentrar agora somente nas pirâmides verde e roxo. Ou seja, vamos nos concentrar agora somente nas pirâmides AEDB e BDEF. Observe que essas duas pirâmides juntas formam uma pirâmide maior, a pirâmide AESBD, cuja base é a base é o paralelogramo AESB e o vértice ED. Observe também que a face comum às pirâmides AEDBD e BDEF, ou seja, a face comum às pirâmides verde e roxa, dividem a pirâmide maior AESBD ao meio. Isso permite concluir também que a pirâmide verde e roxa ocupam espaços equivalentes. Comparando esse último resultado com o anterior que a gente teve, podemos concluir que o espaço ocupado pelas três pirâmides são equivalentes. O volume ocupado pela pirâmide AEDB é equivalente ao volume ocupado pela pirâmide BDEF, que é igual ao volume ocupado pela pirâmide ABCD. Em outras palavras, o volume ocupado pela pirâmide laranja é equivalente ao volume ocupado pela pirâmide verde, que por sua vez é equivalente ao ocupado pela pirâmide roxa. Além disso, podemos observar que a junção dessas três pirâmides formam um prisma, cujas bases são os triângulos ABC e DEF. E a altura desse prisma é igual à altura da pirâmide laranja, a pirâmide ABCD. Como observado anteriormente, já que essas três pirâmides ocupam espaços equivalentes, podemos afirmar que essas três pirâmides dividem o prisma em três partes iguais. Portanto, o volume de cada pirâmide é a terça parte do volume do prisma. E já sabemos calcular o volume do prisma. O volume do prisma será o valor da área da base vezes a altura. Então, o volume de cada uma dessas pirâmides será o valor da área do triângulo ABC vezes a medida da altura do prisma H dividido por três. Portanto, eu posso concluir, se eu tenho uma pirâmide de base triangular e a altura dessa pirâmide relativa a essa base, média H, o volume ocupado por essa pirâmide será a área da base triangular vezes a altura dividido por três. Vamos agora generalizar a situação. Seja uma pirâmide ABCDEFV, cuja base é o polígono ABCDEF e cuja altura tem medida H. Se é conhecida a área da base, qual será o volume dessa pirâmide? Vamos à resolução. Para se chegar à solução desse problema, basta observar inicialmente que a região da base pode ser subdividida em regiões triangulares menores. Dessa forma, a pirâmide ABCDEFV pode ser subdividida em pirâmides menores, cujas bases são as regiões triangulares antes formadas. O volume da pirâmide maior ABCDEFV é a soma dos volumes de cada uma dessas pirâmides. E sabemos calcular o volume de pirâmides de base triangular. Basta pegar a área da base da pirâmide e multiplicar por sua altura e dividir por três. Portanto, como dito antes, o volume da pirâmide maior ABCDEFV vai ser igual ao volume das pirâmides de base triangular. Observe que todas essas pirâmides de base triangular têm a mesma altura H. Dessa forma, o volume da pirâmide maior ABCDEFV vai ser igual à soma das áreas das bases dessas pirâmides vezes H dividido por três. Portanto, o volume da pirâmide ABCDEFV vai ser igual à área da sua respectiva base vezes H dividido por três. Podemos generalizar essa ideia e concluir que o volume de uma pirâmide cuja base é um polígono qualquer e a altura relativa a essa base mede H sempre será dado pelo produto da área da base vezes altura dividido por três. A partir de agora, iremos estudar sobre os cones, em especial os cones circulares retos. Iremos agora analisar a sua construção. Inicialmente, dado um plano alfa, eu vou considerar dois pontos, um ponto A e outro ponto V. O ponto A pertence ao plano alfa e o ponto V é exterior a esse plano. Através do ponto V, vou traçar primeiramente uma reta perpendicular ao plano alfa. A interseção dessa reta com o plano alfa se dá no ponto O. Observe que com os pontos A, O e V, é possível construir o triângulo AOV. E esse triângulo é retângulo em O. Ao rotacionar esse triângulo em torno da reta perpendicular traçada, eu formo dessa maneira um sólido. Esse sólido é conhecido como cone circular reto. É pela maneira como esse sólido foi construído, que o cone circular reto também é considerado um tipo de sólido de revolução. Esse nome, sólido de revolução, se dá em referência à rotação realizada pelo triângulo AOV em torno da perpendicular. Com base na construção antes feita, podemos citar os elementos principais de um cone circular reto. O primeiro elemento que podemos destacar é a base. A base do cone circular reto é o círculo de centro O, cujo raio é a distância de O até A. O vértice desse cone é o ponto V. Observe também que todo o segmento que une o ponto V a qualquer ponto da extremidade da base, tem a mesma medida. Cada um desses segmentos será a geratriz do cone. E a altura desse cone será simplesmente a distância do ponto V, do vértice do cone, até o plano da base. Outro ponto a se observar é que, dado um cone circular qualquer, podemos tomar a sua superfície lateral e a superfície da base e planificá-las. Forma, portanto, como superfície lateral, um setor circular de centro V e o raio desse setor será a medida da geratriz do cone. E a superfície da base será um círculo de centro O e raio R. Vamos agora calcular a área lateral de um cone circular reto. Observe inicialmente que a superfície lateral de um cone circular reto, quando é planificada, tem a forma de um setor circular de raio G, que é a medida da geratriz desse cone circular. Para uma melhor organização, estabeleceremos a partir de agora o arco PQ como sendo o arco desse setor circular. Podemos afirmar que o comprimento PQ representa a circunferência da base circular do cone. Também podemos afirmar que esse mesmo arco PQ está contido na circunferência cujo centro é V e o raio é a geratriz do cone circular, G. Para calcular a área desse setor circular, basta lembrar da proporcionalidade existente entre o valor da área do setor e do seu respectivo arco. Com isso, podemos escrever a seguinte relação. Eu posso escrever que a área do setor circular está para o comprimento do seu respectivo arco, assim como a área do círculo de raio G está para o comprimento da sua respectiva circunferência. Já que o arco PQ representa a circunferência da base do cone, o comprimento do arco PQ vai ser igual ao comprimento da circunferência da base do cone, cujo raio é R. O comprimento do arco PQ, então, será 2π vezes R. Posso escrever, então, que a área do setor dividido por 2π vezes R é igual a π vezes G ao quadrado, dividido por 2 vezes π vezes G. A área do setor, portanto, será π vezes G ao quadrado, vezes 2 vezes π vezes R, dividido por 2 vezes π vezes G. Simplificando essa expressão, temos, então, que a área do setor será π vezes R vezes G. Dessa forma, a área lateral de um cone circular reto será igual à área do setor antes visto. Ou seja, a área lateral de um cone será igual a π vezes R vezes G, em que esse Rzinho é o raio da base do cone. e G representa a medida geratriz do cone. Vamos agora a outra situação. Dado um cone cujo vértice é o ponto V e a base é um círculo de centro O e raio R, como calcular o volume desse cone? Para isso, vamos analisar uma sequência de pirâmides cujo vértice é V e cuja base é um polígono regular inscrito em uma circunferência de raio R. Observe inicialmente uma pirâmide cuja base é um polígono de 3 lados. Em seguida, há uma pirâmide cuja base é um polígono de 4 lados. Agora, é uma pirâmide cuja base é um polígono de 5 lados. Em seguida, uma pirâmide cuja base é um polígono de 9 lados. Agora, uma base cujo polígono é de 15 lados. E agora, uma base cujo polígono é de 20 lados. Observe que quanto mais lados tem a base de uma pirâmide, mais a sua forma se aproxima da forma de um cone circular. Ou seja, se aumentarmos o número de lados da base de uma pirâmide indefinidamente, cada vez mais próximos chegaremos da forma de um cone circular. As observações antes feitas nos permitem induzir que, para calcular o volume de um cone circular, a procedência é a mesma para calcular o volume de uma pirâmide. Basta tomar a área da base, multiplicar pela altura e dividir por 3. Observe que a base de um cone circular sempre será um círculo de raio R. Ou seja, a área da sua base será π vezes R². Então, para calcular o volume de um cone circular, basta pegar π vezes a medida da sua base ao quadrado, vezes a medida da altura do cone e dividir por 3. Com isso, encerro a aula aqui. Bons estudos a todos!